E aí galera, beleza? Aqui é o Maiojo com mais um vídeo de FIFA 18 no nosso modo carreira brasileirão com o Flamengo E hoje vamos estar aqui continuando a nossa série, pessoal A gente teve uma queda no brasileirão, né? Um empate e uma derrota E eu estou um tempinho sem trazer vídeo, né? Porque começo de ano já rufando aqui, né? Então vocês sabem como é que é, correria já, então não sei como é que eu vou estar fazendo para manter a frequência de vídeos Daqui a um tempo, acho que um mês, mais ou menos um mês e meio eu devo estar mudando Então ainda tem isso, mas quando mudar provavelmente vai ficar mais fácil para eu gravar também Tem essas coisas também ainda para pensar Então vamos ver aí como é que vai ser esse ano Mas por enquanto eu queria estar só falando para vocês que talvez essa semana não tenha mais de dois vídeos, tá? Essa semana agora Então eu espero que vocês entendam Já começo rufando o ano já, então não tem como eu estar postando uma frequência muito boa de vídeo, né? Vocês podem ver que o Trauco está meio lesionado aqui para a partida Então o que eu vou fazer? Vamos lá para a partida contra o Vasco, né? Mas eu vou estar... Eu vou estar colocando o Trauco no banco porque ele está cansado, né? Aí eu coloco o Everton para cá E aí eu tiro o Trauco, né? Do jogo Vamos botar o Jean Lucas aqui, né? E beleza Vamos assim para a partida Eu não sei se eu mexo no Juan Não é clássico, então vamos jogar com o Juan Então a gente vai ter Vasco e Flamengo no São Januário Pelo Brasileirão Vamos lá para a partida então, pessoal Estamos aqui no São Januário Para Vasco e Flamengo Pelo Brasileirão E é isso aí É uma recepção boa da torcedora do Vasco Tudo indica que queremos um bom jogo aqui Um clássico, né? Um clássico pelo Brasileirão Um clássico do Carioca O Vasco ocupa a 15ª posição Enquanto o Flamengo ocupa a 7ª O Flamengo que vem de uma derrota e um empate Nas últimas duas partidas Procura se reencontrar novamente no campeonato Está tendo dificuldade para dar sequência aqui E se manter no topo, né? Da liga Vocês vão ver na entrada das equipes aí E pique de olho no Paulo Guerreiro Um dos artilheiros do Brasileirão Sempre muito perigoso dentro da área Olha ele aí Quem vai apitar o jogo de hoje É o Sandro Meirahit novamente Caraca, o Sandro Meirahit toda hora E já já temos o início do jogo Então apita O Juizão início de jogo Para Vasco e Flamengo Pelo Brasileirão Lá vem Hildo com a bola Olha o Hildo ele vai avançando Ainda ele tocou atrás Calhado que é Alvin Tocou no escudeiro Chute de fora Bola fica fácil com o Diego Alvin Paquetá vem com a bola Ainda o Paquetá ele prende Tocou Boa bola com o Everton Ribeiro E o Martins Silva defendeu E a bola foi para o escanteio A bola desviou ainda na frente do Martins Silva Ele conseguiu fazer uma boa defesa E o Flamengo vai ter a chance no escanteio agora Lá vai então o Everton Ribeiro Ele faz o cruzamento na área E a Martins Silva saiu de soco E a bola sobra o Ilharão Ele cabeceia Jogou no Everton Ribeiro Diego Diego passou Ainda o Diego Ele ainda Diego passou Ele corta para o meio Diego tocou atrás no Coedja Gol Do Flamengo Coedja Ele chega como elemento surpresa na área O Diego Faz o corte Faz uma bela jogada individual E coloca o Coedja Cara a cara Com o Martins Silva E ele não perdeu É o segundo dele no Brasileirão Primeiro do Flamengo no jogo Paquetá passa na velocidade Vai vindo uma joia do Flamengo Lucas Paquetá cortou para dentro Ainda ele o chute Bateu forte A bola subiu demais Coedja Guerreiro tocou no Diego Diego devolveu no Guerreiro A tabelinha dos dois Diego devolveu No Guerreiro O chute foi travado E a bola sai para escanteio O entrosamento entre o Diego E o Paulo Guerreiro Está muito grande Fizeram uma tabelinha Que quase Deu em gol Paquetá com a bola Ele vem avançando Conseguiu passar o Paquetá Ele consegue Abrir o espaço Aí do Lucas Paquetá Tem muito espaço A bola sobra nele Não Mas o juiz assinala O fim deste primeiro tempo Paquetá chegou com perigo Aqui no final Mas não conseguiu passar Se ele passa ali Ele teria a oportunidade De abrir o espaço Para o chute Primeiro tempo Mais ou menos Eu não digo que a gente foi bem Mas conseguimos o gol Então Está bom Vamos Assim para o segundo tempo Coedia tocou Guerreiro Ele consegue ficar com a bola Coedia Lá embaixo Passa com o Rodinei Rodinei tocou No Diego Diego passou Ainda ele fez o chute Martins Silva Defendeu A bola volta No Paquetá Ele tenta o balãozinho Mas a bola fica com o Vasco Diego Ele passa no drible Tem espaço Diego Bateu Martins Silva Defendeu Olha aqui Defesa do Martins Silva A bola Tudo bem que foi mais centralizada do Diego Mas Foi uma bola difícil E que defesa faz o goleirão do Vasco Lá vem Diego com a bola Olha Diego Ele abre espaço Tocou no Everton Ribeiro Martins Silva defendeu Mas estava impedido O Ilharão de cabeça Bola fica com o Guerreiro Ele jogou lá em cima No Diego Diego consegue o drible Ainda o Diego Bateu colocado de fora Bateu Fraquinho Bateu no meio do gol Ficou fácil para o Martins Silva Lá vem Marcelo Matos Ele com a bola Consegue espaço Aí do Marcelo Matos Fez o passe E o chute E o juiz mandou O juiz disse que foi tiro de meta Então Tiro de meta Portanto Achei que tivesse travado o nosso jogador Cara Vou tirar o Juan Porque é bem arriscado Ficar com o zagueiro Ele está jogando muito Mas é arriscado Ficar com o zagueiro Cansado Num jogo assim Num clássico Né Agora no meio De campo Eu não sei quem eu tiro Porque eu vou tirar O Diego Aí eu vou colocar O Marlos Moreno Eu vou puxar Eu vou puxar o Marlos Para a ponta Aí deixa o Paquetá No meio O Ilharão lançou No Marlos Moreno Olha o Marlos Ele passou na velocidade Lá vem Marlos Moreno Com a bola Ele ainda tocou no meio Com o Lucas Paquetá Paquetá com a bola Ele bateu Para fora Eu acho que a bola Desviou Eu acho que foi escanteio Vamos ver Isso aí Escanteio Para o Flamengo Na chance que teve O Paquetá Lá vai o Everton Ribeiro Então ele faz o cruzamento Na área Rever de cabeça A bola Subiu Vou estar fazendo Mais uma alteração Eu vou estar tirando O Lucas Paquetá Que está mais cansado Então Eu vou colocar O Berrio Para jogar Só que aí eu jogo O Everton Ribeiro Para o meio O Ilharão tocou No Guerreiro Bola embaixo Com o Everton Ribeiro Que ele vem com a bola Everton Ribeiro Viu a passagem do Berrio Boa bola Berrio avançando Olha o Berrio Fez o cruzamento No Guerreiro Gol Guerreiro Do Flamengo Na jogada do Berrio Que vem avançando Na velocidade O cruzamento Foi na medida Para o Paolo Guerreiro Botar de cabeça O Martins Silva Não saiu E não pode deixar O Guerreiro Cabecear Que ele cabeceia Muito bem Ainda mais de pertinho Do gol assim Ele não perde E o Flamengo Amplia Aqui no São Januário É o nono Do Guerreiro No Brasileirão O Ilharão Tocou no Everton Ribeiro Bola no Guerreiro Guerreiro com a bola Ele corta para o meio E o juiz assina O fim de papo No São Januário Lindo eles nesse jogo Por mais que a gente não tenha jogado bem A gente deu 13 chutes Mas eu digo assim O comportamento do time em campo Foi muito ruim Muito ruim Vamos ver O Coelho já foi o melhor da partida O Diego foi o segundo melhor Atirou 9.3 Enfim O jogo não foi Tão bom assim não Deixa eu só ver Um negócio aqui Então pessoal Vamos ver se já dá para negociar Não Não dá para negociar Com o Henrique Dourado Léo Duarte quer jogar Contra o Corinthians Cara Eu não posso botar ele Para jogar aqui hoje não Eu não vou arriscar Colocar ele contra o Corinthians O Corinthians está Está em segundo O jogo está de sacanagem Que pede Bota o O Léo Duarte Para pedir para jogar Um jogo importante Sinto muito amigo Ainda não dá para negociar Com Com O São Bento Vamos então para a partida Contra o Corinthians Eu vou ter que estar tirando o Juan O Juan está muito cansado Tem que estar tirando ele Vamos colocar aqui O Rodolfo E aí Aí sim eu coloco o Léo Duarte No banco Eu vou colocar a faixa Para o Diego Vamos Assim Para essa partida Contra o Corinthians É jogo na ilha Do Urubu Vamos ver como é que vai ser A gente precisa vencer Para encostar lá Nos primeiros Depois a gente vai estar dando uma olhada Na situação do Santos Mas vamos lá para a partida Então Flamengo e Corinthians Na ilha Estamos aqui na ilha do Urubu Para a Flamengo e Corinthians Esse aqui São as maiores torcidas do Brasil Aqui hoje em um único jogo E vocês vão vendo aí A tabela do campeonato O Santos Sali primeiro com 33 pontos Já jogou E a gente pode diminuir isso aí Para 4 pontos O Corinthians tem 31 né E a gente tem 26 Então vamos ver como é que a gente vai fazer Para chegar lá Vocês vão vendo Que times com mais gols O melhor ataque do campeonato É o Corinthians Com 28 gols A gente vem logo seguindo Com 26 E tudo indica que teremos o jogaço Teremos o jogaço Vocês vão vendo aí o Diego Alves Preparado Se concentrando para a partida Quem vai apitar o jogo de hoje É o Heber Roberto Lopes Finalmente um juiz diferente Apitando o jogo aqui né E já já teremos o início do jogo Então apita Heber Roberto Lopes Para início de jogo Flamengo e Corinthians na ilha Lá vem o Corinthians Com o Emerson Sheik Ele avançou Fez o chute Diego Alves conseguiu pegar Diego consegue passar no drible Ainda o Diego Ele puxa Fez o passe Boa abertura de bola Para o Everton Ribeiro Ele segura Tocou atrás No Diego Diego fez o chute Cruzado Paquetá com a bola Ainda o garoto Paquetá cortou para o meio Fez o passe No Everton Ribeiro Bola no Guerreiro Guerreiro tocou no Diego Diego fez o passe Devolução no Guerreiro Guerreiro tocou Everton Ribeiro Puxou para o meio Bateu E a bola foi travada E fica com o goleiro Lá vem o Guerreiro Ele toca no Everton Ribeiro Puxa a bola no Everton Ele tocou no Cuédia Cuédia Tocou atrás no Everton Ribeiro A bola foi travada E fica com o Matheus Vidotto Trauco com a bola Tocou no Diego Diego com a bola Aí do Diego Camisa 10 Ele tocou no Guerreiro Guerreiro puxa Trem de giro Guerreiro Ele pode tentar o chute Fora Gol O Guerreiro Do Flamengo Uma bomba de canhota Uma bomba com a perna Que não é a boa de fora Ele manda Uma bomba Uma bela bola E o goleiro Matheus Vidotto Não conseguiu defender Não pôde fazer nada Que belo chute do Guerreiro Para abrir o placar É o décimo dele Do Brasileirão Olha o lançamento Boa bola Com o Emerson Ele faz o cruzamento A bola volta nele Sai para o escanteio Lá vem o Marquinhos Gabriel na cobrança Da escanteio Ele faz o cruzamento A bola fica no Romero Diego Alves Tira dali A zaga do Flamengo Devolvendo o Paquetá E o juiz assinal No fim Deste primeiro tempo O jogo está bom O jogo está legal O Flamengo Conseguiu abrir O placar Com uma bomba De canhota De fora da área Do Guerreiro E é isso aí O jogo Decidido nos detalhes Até agora Vamos ver como vai ser O segundo tempo Romero Ele conseguiu o cruzamento No Emerson Shake Diego Alves Defendeu Diego tocou no meio No Ilharão Bola com o Guerreiro O Guerreiro tocou Paquetá Ele prende Paquetá com a bola Faz o giro Boa A bola do Paquetá Tocou no meio Com o Arão Gol Gol O Arão É do Flamengo Explode a Ilharo Urubu Na jogada do Paquetá No belo drible do garoto Que acabou encontrando O Ilharão Sozinho ali Próximo da marca Do pênalti Ele teve espaço Teve tranquilidade Pra mandar pro fundo Da rede O Flamengo amplia O segundo do Flamengo Contra o Corinthians O primeiro do Arão No Brasileirão Arão tocou no Guerreiro Bola com o Diego Ele faz a abertura No Lucas Paquetá Paquetá fez o cruzamento No Everton Ribeiro Defendeu Matheus Vidotto Mandando pra escanteio Vamos tá fazendo alteração aqui Cara Eu vou tá tirando O Everton Ribeiro Tá bem cansado E aí no lugar dele Eu coloco o Berrio Acho que vou tá tirando O Guerreiro também Mas eu vou deixar O escanteio acontecer Cara Nunca se sabe né Vamos deixar bater O escanteio primeiro Depois eu tiro o Guerreiro Guerreiro recebe a bola Que isso juiz A bola continua com o Guerreiro Ele faz um passe Ele em cima Boa Bola do Guerreiro Com o Rodinei Rodinei lançamento No Berrio Ele domina Tocou no Guerreiro Gol O Guerreiro É do Flamengo No passe do Berrio Ajeitadinha pro Guerreiro Ele faz o segundo De canhota No jogo Uma bela bola Do Berrio E o Guerreiro Ajeitou A bola chegou A tocar na trave Antes de entrar E o Flamengo Aplica uma goleada No Corinthians Guerreiro Guerreiro O segundo O segundo Dele Aqui No jogo O décimo Primeiro Dele no Brasileirão Vamos estar Mexendo né Tirando o próprio Paulo Guerreiro Agora tá cansado Ainda bem que eu não tirei antes Cara Ainda bem que eu não tirei antes O cara fez o gol né Tá Eu coloquei o Love Deixa eu ver agora Quem tá mais cansado Diego ou Paquetá Aí eu não sei Cara Eu vou tirar o Paquetá Então Aí eu coloco Eu vou colocar o Everton Lá vem o Jadson Pela ponta Ele faz o cruzamento Romero Diego Alves segura Wagner Love Ele fez o passe Que bola Com o Berrio Gol Do Flamengo Virou o passeio Virou o passeio Aqui na ilha O Berrio Na melhor Jogada No melhor Estilo dele Na velocidade Recebe o passe Do Wagner Love E não desperdiça Mandou pro fundo Da rede O Flamengo Faz o quarto Que que é isso Gente É 4x0 No Corinthians Na ilha do Urubu Que goleada Comemora muito A torcida rubro-negra Aqui na ilha Olha o Everton Ele conseguiu antecipar E tirar a bola Tocou no Diego Diego bateu de fora Matheus Vidotto Segurou Romero Ele vem passando Ainda o Romero Puxou pra dentro Fez o cruzamento No Marquinhos Gabriel E tocou muito fraco A bola ficou fácil Pro Diego Alves Everton tocou atrás William não Ele joga no Coedia Coedia Viu o Rodinei Rodinei passou Recebeu Tocou no meio No Wagner Love Que não conseguiu dominar Vai vindo o Corinthians E o Juiz E o Juiz assinava o feed O Flamengo goleia o Corinthians Na ilha 4x0 Um resultado surpreendente A vitória não seria Surpreendente Mas o resultado sim 4x0 Contra o Corinthians Na ilha Foi realmente surpreendente E até então O Corinthians Era o melhor ataque Passar em branco No jogo Também foi Meio estranho Vocês podem ver Ali então Que o Guerreiro Fez 2 gols Na partida O Guerreiro Está muito bem Vamos ver Quem foi o melhor O Diego Foi o melhor da partida Nossa O Guerreiro Não foi não O Guerreiro Foi 9.4 O Diego Foi então O melhor da partida No jogo aqui Vamos ver Nossa classificação No brasileiro Subimos para a quinta posição Vamos ver Agora a gente está A 4 pontos do Santos Isso aí Monecada Conseguimos encostar Estamos chegando Agora vai ter que segurar A gente Agora vai ter que segurar Nossa São 30 gols A gente tem 18 Saldos de gols Sofremos 12 gols Em 15 jogos Até que a defesa Melhorou bastante Nossa defesa Melhorou muito E o nosso ataque Está monstruoso A média de 2 gols Por jogo Está muito bom E vamos ver Como é que está A zona de rebaixamento O Z4 Vocês podem ver ali Que tem Chapecoense Vitória Paraná América Mineiro É rapaz Essa disputa aí Do Brasileirão Está Está puxada Vamos ver Como é que vai ser Isso aí Mas Está uma briga boa Está uma briga boa Lembrando pessoal Que eu acho que Se classificam os 6 Aqui sim Para Libertadores Não tenho certeza Absoluta disso Mas Eu acho que Se classificam os 6 Sim Para Libertadores Então Tecnicamente A gente está No G6 Aqui Da competição Na quinta posição Vamos estar treinando Os jogadores Aqui Vamos ver se Alguém evolui Overall O Lincoln Evoluiu Overall Aumentou uma De finalização Ali Achei está na hora De eu treinar Outras coisas No Paquetá Já O Paquetá Já está Bom de finalização Ele não é atacante Não precisa ter Muita finalização Boa O René Que a chance Nessa partida Contra o Atlético Paranaense Não Não obrigado Cara Não tem jeito Eu não gosto do René Beleza pessoal Vamos tentar contratar O Henrique Dourado Aqui Eu vou tentar A proposta Direta aqui Só que Calma aí Deixa eu ver Quanto que a gente tem De dinheiro Vou diminuir aqui É A gente tem muito pouco Dinheiro Cara Realmente vai ficar Difícil contratar Eu vou tentar A sorte aqui Vou mandar 8 milhões Pro Henrique Dourado Provável que fale Mas vamos ver Como é que vai ser Propor Taxa de transferência Tá Eu vou mandar 8 milhões E 200 mil Vamos ver O que que eles acham 12 milhões e 700 Não Caraca Os caras são chatos Querem 12 milhões Vamos adicionar Cláusula de venda Pra eles aqui 25% Ajustar taxa E mandar 8 e 900 Vamos ver Como é que vai ser Eles não querem Nem cláusulas Os caras são ruins De jogo Mandar tudo Que a gente tem Ah eles precisam De algum tempo Pra pensar Provavelmente Não vão aceitar Provavelmente não Eu devia ter Mandado a troca Pelo Pelo Viseu Poderia ter sido Ah mas aí Ia mandar Pra um time brasileiro Não faz sentido Vamos ver Como é que tá A situação Na série B Do Brasileirão Pessoal Vamos ver aqui Como é que tá O Figueirense Liderando Beleza O São B Tá em último Cara São B Tá em último Ô gente Libera o Henrique Dourado aí Pra gente Caramba Beleza Então pessoal Eu espero Que vocês tenham Gostado Desse vídeo Se gostaram Não esqueçam De dar um gostei Adicionar aos favoritos Que isso ajuda Bastante A divulgar O canal E o vídeo Se você é novo Por aqui Seja muito bem-vindo E se inscreva Pra ficar ligado Nas próximas novidades Ative o sininho De notificações Pra ficar ligado Nos próximos vídeos Ah tá Lembrando aqui pessoal Comenta aí Pra quais jogadores Eu devo tentar Contratar Provavelmente Eu não sei Como é que vai ser Mas é bom Vocês já opinarem Porque Em julho Não em agosto A gente provavelmente Ganha a Copa do Brasil Não sei Vamos ver aí E é isso então pessoal Fiquem na paz E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí